Tradição e qualidade numa ótica completa com 42 anos de tradição é aqui na ótica Santa Lugia no centro de Piracicaba tá toda a equipe reunida aqui, olha só que bacana, pra te atender com toda a qualidade que você merece Tô aqui ao lado da Cássia que vai falar um pouco mais sobre as marcas, também sobre os óculos receituários, né Cássia? É isso mesmo, Haroldo, nós trabalhamos com diversas grifes conceituadas Como a Ray-Ban, a Vogue, Ana Rickman, Bouguer, Pierre Cardin e muitas outras Que legal, e o bacana também é que aqui vocês tem o laboratório ótico próprio, né? Exatamente, o que permite uma agilidade na entrega do serviço Que legal, formas de pagamento, como é que funciona aqui? Vocês tem aí uma facilidade pra o cliente? Sim, temos o crediário próprio, trabalhamos com cartão, cheque pré, é bem facilitado mesmo, Haroldo Armações de alta qualidade, tudo aqui, eu fiquei encantado com essa loja que é linda, tradicional, 42 anos no mercado Vamos deixar pro seu Edmundo falar um endereço aqui pra gente É Rua São José, 907-3433-4835 Ótica Santa Luzia